Tá precisando de tratamento odontológico? Venha para o Odonto Company, todas as especialidades em um só lugar. A clínica número 1 de Oswaldo Cruz. Atendimento personalizado. Equipamentos modernos, de última geração. Profissionais altamente capacitados para o procedimento que você precisar. A número 1 em próteses, implantes, aparelhos, estética e muito mais. Procure o Odonto Company Oswaldo Cruz e agende agora a sua avaliação. Rua Armando Salles, 841, próximo à estação rodoviária. E aos pouquinhos o tempo pode mudar durante esta semana, mas nesta quinta-feira ainda tem muito calor, hein? O sol aparece com aumento de nuvens pela manhã e aí as chuvas podem aparecer à tarde e à noite. Tem 90% de chance para chover nesta quinta-feira em Oswaldo Cruz. Volume previsto de 10 milímetros, com mínima de 21 e o calorão, máxima de 32 graus. É a previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia. E essa onda de frio, hein? Que está previsto para a próxima semana, que deve atingir todo o centro-sul do Brasil. E esse negócio de frio, de madrugada e calorão à tarde, que a nossa saúde está pedindo água já. A Josélia Pegorim, da Climatempo, vai nos explicar. Pessoal, um recadinho especial para São Paulo. Muita gente reclamando dessa variação muito brusca de temperatura que a gente teve aí, sentiu ao longo desse mês de outubro já. Um esquento, esfria, que está difícil do corpo se adaptar. E ainda não acabou, porque agora, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter visto esse vídeo que o Vinícius fez, falando sobre o frio que vem por aí na virada de outubro para novembro. Então, o que acontece aqui em São Paulo, antes da chegada dessa frente fria, que vai ser realmente especial? Nessa última semana de outubro, na verdade, a gente vai sentir calor, tá? Temperatura ainda sobe um pouco mais, as pancadas de chuva vão retornar, na verdade, a partir de quinta-feira. E aí começa a dar pancada de chuva de novo para todo o estado de São Paulo. Mas não é pancada de chuva de frio, né? Que vem com frente fria trazendo frio. Não. Tem expansão de áreas de instabilidade que vão crescer no sul do Brasil e tal. Então, isso acaba mexendo também um pouco com o tempo aqui em São Paulo. Na sexta-feira, a passagem de uma frente fria lá em alto mar e tal. Agora, a tal da frente fria que vai trazer o frio, ela vai chegar ao Brasil no dia 30. No dia 31 de outubro é que essa frente fria já começa a ter efeito aqui em São Paulo. Então, até o dia 30, na verdade, a gente está sentindo calor. No dia 31, a temperatura começa a cair. Mas no dia 1º de novembro, a expectativa é de que a queda seja de novo muito acentuada. E é possível que a gente tenha frio para fazer São Paulo chegar aí perto de 10 graus. Então, se prepara porque ainda vai ter um belo soque térmico para acontecer nesse comecinho de novembro. E aí E aí E aí E aí